e sabedoria diária tradução do texto de tom laurice frima e tem-se no inconsciente de duas maneiras complementares uma delas possível diz que frequentemente ele é fonte de negatividade de medo e assim por diante ou ainda que nossas compulsões ou adicções estão enraizadas em algum lugar dele e racionalmente podemos dizer tenho que parar de fazer isso mas física e emocionalmente estamos presos poderíamos até dizer a muitas das funções do corpo as funções biológicas hormonais fazem parte dessa dimensão inconsciente do ser humano então esse é um aspecto do inconsciente mas o outro é mais positivo e maravilhoso para o qual acho que a meditação nos abre que é a compreensão da profundidade e do mistério da beleza e do poder ser divino que estará sempre além de nossa compreensão consciente comum a comunidade mundial para a meditação cristã e aí e aí